Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e eu quero mostrar uma coisa muito especial pra vocês que eu recebi, cara vocês estão vendo aqui, essa caixa maravilhosa que tá aqui na nossa frente deixa eu colocar aqui nessa câmera pra ficar bonito, olha só, tamanhão dessa caixa meu irmão, tem muita coisa legal aqui dentro porque a Turtle Beach, ela voltou a vender no Brasil a sua série mais popular, cara eles enviaram aqui pra gente poder dar uma olhadinha, fazer um unboxing, testar e esse kit promocional tem tanta coisa maneira dentro, galera já vai deixando o like aqui nesse vídeo, se inscreve aí no canal pra acessórios pro Nintendo Switch e outras dicas pro suitão, e ativa o sininho de notificações pra não depender do YouTube, né, avisar vocês deixa eu abrir aqui diretamente, cara, e mostrar pra vocês, olha só o tanto de coisa que tem eles já vieram com uma cartinha aqui, ó e lógico que o grandão tá aqui, ó, o Recon 70, cara, da Turtle Beach e olha só como é interessante, ele é feito pensado no Nintendo Switch eu vou mostrar pra vocês ele, ó, obviamente a gente vai abrir daqui a pouquinho olha essa belezinha aqui, galera olha só que legal, ele é focado, né, mesmo no Nintendo Switch ele tem várias funcionalidades também o microfone, se você virar ele, ele muta automaticamente ele é levinho, aparentemente a almofadinha dele é super confortável nos ouvidos isso a gente vai testar pra descobrir o ajuste de volume aqui no ouvido, né, e a qualidade do som já a gente vê isso aqui, deixa eu devolver ele aqui mas o mais interessante é que ele é específico pro Nintendo Switch ele é feito pensado no Switch obviamente que não apenas o Nintendo Switch Lite mas o Nintendo Switch Base também, né olha só, o meu aqui tá com os jocans trocados, mas beleza vamos dar uma olhadinha na cartinha que eles mandaram aqui, ó Turtle Beach está de volta ao Brasil, se quiser líder no segmento de headsets, a Turtle Beach faz o seu retorno triunfal com a aclamada e renomada Recon Series são 14 headsets atendendo a todo tipo de perfil gamer, fã de tecnologia, criador de conteúdo, entusiasta de techware e os headsets das linhas Recon 50, 70, Recon 200 e Recon Spark se conectam com os principais consoles de videogame, PCs e celulares então é isso aí, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa box que vocês estão vendo aqui em cima, vou abrir aqui, ó e se vocês verem bem, eles... nossa, tá super bem embaladinho ô louco, que negócio legal isso aqui vamos abrir... caraca, eles mandaram um Monster junto, cara pra aquela jogatina da madrugada, né tomar um Monsterzão... nossa, olha é texturizado, eu não sei se vocês conseguem ver bem aí a latinha texturizada não tô acostumado a comprar Monster, então é a primeira vez que eu vejo assim, bem legal colocar aqui do lado sabe quem que gosta muito dos headsets da Turtle Beach? o Dig Play, do canal Dig Play ele usa um há muitos anos ele falou que é muito durável, cara quando eu mandei pra ele isso aqui, que eu tinha recebido ele ficou, caraca, que irado esses headphones são realmente muito bons olha, ouça tudo supere todos né, uma canequinha também pra tomar lá o Monster vamos provar aqui depois e olha que da hora isso aqui, mano eles mandaram um negócio pra fazer gelo, cara vamos fazer um gelinho aqui daqui a pouco? vambora vamos lá, né, eu trouxe aqui pra cozinha vou colocar uma aguinha aqui e colocar ele no congelador nossa senhora, eu sou muito ruim nisso fazer isso com uma mão só, vocês acham que é fácil? pronto pronto, agora sim bora voltar pro vídeo agora é daquele gelinho de silicone, sabe? que é fácil de tirar depois vamos ver como é que vai ficar e aí vem também com um negócio aqui, ó de acrílico colorido ouça tudo, supere todos vamos ver, tem um monte de papelzinho aqui vamos ver abrir aqui essa parte de dentro e ver o que que tem aqui ah, essa aqui é a base mesmo pra gente poder conectar olha, tem controlezinho ó, cê é louco controlezinho remoto das cores eu sei que vocês querem ouvir o headset mas vamos testar eu tô curioso vamos abrir aqui a basezinha dele olha, coloca a mãozinha pra ligar vamos abrir aqui colocar a bateria olha, já acendeu a luz aqui tá vendo aqui, ó a luzinha acesa, ó reflexo aqui na minha mão eu posso recarregar então essa bateria aí sim, pô ó, beleza aqui a gente encaixa nessa lateral e eu tô achando que dá pra encaixar o headset aqui vamos apagar a luz pra ver como é que fica ui, rapaz é neon o negócio aqui, ó olha só como fica legalzinho vou encaixar aqui dá pra gente desligar com controlezinho remoto ligar, trocar de cor aqui vou colocar ele piscando, né? ó, tá piscandinho ah, fica legal, hein? deixar de cenáriozinho aqui, ó no quarto alguma filmagenzinha pra ficar maneiro bacana beleza vamos dar continuidade aqui agora vamos ao que interessa, amigos dá uma olhada aqui nesse headset maravilhoso da Turtle Beach o Recon 70, né? deixa eu tirar essa caixa daqui e tá aqui a caixinha dele, né? beleza, abrimos o lacre aqui com cuidado e hum o que temos aqui? olha ele aí olha o bichão saindo dentro da caixinha vocês podem ver a caixinha aqui tem ele mesmo tem um manualzinho aqui com várias coisas atenção você pode ter ajuda um quick start guidezinho que vem e obviamente olha só, cara que bonitinho deixa eu separar isso aqui mais uma vez queria agradecer pra caramba, cara a Turtle Beach por ter enviado aqui pra gente testar deixa eu ver nossa é muito confortável mesmo dá um zoom pra ficar mais bonitão pra vocês aqui eu não tô ouvindo nada tampa bastante o som, cara realmente aaaah caraca é bonzão isso mesmo o isolamento do som dele é bacana tô estiloso agora? tô estiloso agora com headsetzinho novo? é, ele é bem confortável mesmo quero jogar por bastante tempo pra gente conseguir ver esse aqui que é o lance do volume, né? na lateral aqui dentro tem uma loguinho, né? da Turtle Beach bem bacaninha você pode expandir aqui as laterais e também não, ele é bem flexível e também lateralmente ele tem os ajustes aqui pra quem preferir e também verticalmente no fone em si né? aqui quando você coloca ele você consegue ajustar e o lance aqui do headset você coloca ele pra cima quando você faz isso o headset muta né? ele fica mudo não sai som dentro do jogo nem nada vou testar com vocês como é que é o som do microfone deles que eu acho isso aqui importante mas deixa eu testar jogando um pouquinho pra ver, né? qual é pegar aqui o meu Nintendo Switch a gente conecta o cabinho aqui na lateral já estou ouvindo um somzinho coloquei aqui no New Pokemon Snap pra gente poder testar como vocês estão vendo tá rodando aqui New Pokemon Snap na minha tela nossa, o som é muito bom caraca, o som é muito nítido mesmo pena que vocês não conseguem ouvir, né? esse jogo tem muito agudo né? no outro headphone que eu estava usando eu tinha reclamado pra vocês que a qualidade de som era bacana mas que os agudos faltavam um pouquinho esse aqui não eu ainda não sei os graves porque eu ainda não testei né? estou tendo a primeira impressão com vocês aqui agora mas os agudos que esse jogo aqui usa bastante tá muito bom vamos ver se eu consigo colocar pra vocês ouvirem um pouquinho, tá? ó, vocês estão ouvindo aqui agora o som saindo do jogo, né? dá pra ouvir é um teste ruim não dá pra mostrar bem pra vocês agora eu vou colocar aqui só de curiosidade, né galera? então eu vou tirar ele aqui tá aqui agora no videogame vocês estão vendo aí e eu vou encaixar aqui agora vamos lá e encaixei agora vocês estão ouvindo o som saindo do headset ó, aqui eu posso mexer no volume é óbvio que não dá pra ter uma noção, né? porque filtra pelo volume do meu microfone e também dos speakers e tal mas no ouvido, cara obviamente a sensação é muito perceptível e agora que eu estou mais acostumado a usar headset, né? porque da outra vez que eu fiz as minhas impressões eu estava mais comparando com headphones, né? o pequenininho então agora que eu estou mais acostumado a usar headset deu pra sentir muito a diferença a qualidade desse som aqui é muito boa é estranho falar com vocês porque eu não estou conseguindo ouvir direito a minha própria voz bora testar e ver como é que sai o som do microfone dele? vamos lá beleza galera estou aqui com o Turtle Beach agora conectado no meu iPhone e neste momento ele não está gravando porque ele está mutado aqui vocês estão ouvindo o som da câmera e agora a gente vai fazer a transição aqui eu vou colocar aqui pronto vocês agora estão ouvindo o som do headset como vocês podem ver as ondas de som estão indo pra cima e pra baixo aqui e se eu paro de falar e muto ele sai para de sair as ondas sonoras aqui porque ele para de capturar mesmo, né? e vocês agora estão ouvindo minha voz com a câmera com o microfonezinho de lapela que eu tenho que ele é profissional, ele é feito pra isso e agora eu vou trocar para o som do headset eu testei um pouquinho antes aqui antes de mostrar pra vocês e eu fiquei assustado porque, como eu falei pra vocês os outros headsets que eu tinha testado não tinham um som muito satisfatório e esse aqui eu achei muito bacana o som do microfone dele eu achei muito bom dá pra streamar bem, né? não só pra jogar online vocês estão ouvindo a minha voz ainda pelo fone dele, né? o que podem ver aqui é bem bacana vocês tiram suas próprias conclusões aí também mas o legal é que outra coisa o que eu achei legal é que é o seguinte tudo bem que a entradinha eu preciso ter um adaptador pro iPhone porque ele não tem entrada de headphone, né? mas diferente do outro headset que eu tava testando ele não saía som e microfone no meu iPhone, né? esse aqui sai som e microfone então eu achei bem bacana eu posso pausar aqui e testar aqui agora o som vai sair aqui no meu ouvido e não direto do speakerzinho do iPhone sinceramente ó, eu vou mutar aqui agora e agora vocês estão ouvindo a minha voz saindo, né? pelo microfone de lapela aqui da câmera cara, eu achei muito bom esse microfonezinho aqui tá definitivamente aprovado cara, a única coisa que eu posso reclamar em relação a esse microfone que eu achei realmente muito bom é que no momento de você fazer isso aqui e isso aqui ele capta um movimento, né? dele se mexendo na hora de sair o som mas pô, isso aqui realmente não é um grande problema não eu achei muito bacana e olha que bonitinho que é o interior caso vocês não tenham visto direito ainda olha lá ele tem a logo ali da Turtle Beach né? aqui desse lado também o fone em si é muito bonito né? é bem estiloso mesmo tem a logo da Turtle Beach também aqui em cima olha que da hora isso aqui, cara amigos uma pequena intromissão aqui pra mostrar pra vocês como que ficou o standzinho olha que maneiro, cara vou apagar as luzes pra vocês conseguirem ver direitinho olha só que maneiro que fica aqui no cenário e é isso aí, galera agora bora aproveitar, né? as outras coisas que eles mandaram pra gente aqui ver se a gente finaliza aquela pedrinha de gelo agora sim, meus amigos pra gente fechar bonito olha só o que eu peguei lá da geladeira os gelinhos, cara já estão todos prontinhos, ó vamos pegar um aqui que bonitinho gelinho de coqueirinho, cara muito legal então, ó vamos colocar nossos gelinhos de coqueirinho aqui no prato espero não molhar muito no prato não, né? copo tem aqui o nosso Monster que vai nossos gelinhos de coqueiro e... ah não eu devolvi um pouquinho aqui no telefone até que é gostoso, hein? agora com licença colocar aqui no meu suitão e partir pra jogatina, né? meus amigos é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo muito obrigado por terem assistido não se esqueça de deixar aquele like maneiro se inscrever aqui no canal ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem outros vídeos de Nintendo e se vocês ficaram interessados eu vou procurar na internet depois um link e deixar aqui na descrição pra vocês headset Turtle Beach Recon 70 beleza? muito obrigado por terem assistido meus amigos muito obrigado Turtle Beach por ter enviado eu realmente gostei pra caramba eu achei ele muito bom se quiserem me seguir nas redes sociais, galera arroba Rodrigo Coelho C tanto lá no Twitter quanto no Instagram e também no TikTok vocês podem acompanhar as lives ó que eu vou estar usando vocês vão poder tirar a prova lá na twitch.tv barra Coelho no Japão ou coelho no japon.com barra lives é isso aí meus amigos eu vou ficando por aqui muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo lembre-se sejam legais com as pessoas que isso é muito importante a gente se vê na próxima um tapa na pata do coelho pra dar sorte e valeu!